Aero Royale, tem gás se aproximando rapidamente, é melhor seguir para a zona segura. Alvos em ação, hora de trabalhar. Soldado inimigo ao caminho. Seguindo. 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 Ele vai me abastecer Aviso, VANTE sem combustível S3 da Rela Aviso, VANTE sem combustível Aviso, VANTE sem combustível RPB para reabastecer 50 permanece Aviso, VANTE sem combustível Aviso, VANTE sem combustível Aviso, VANTE sem combustível Aviso, VANTE sem combustível RPB para reabastecer Aviso, VANTE sem combustível 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 VANTE sem combustível